Ninguém podia fazer frente à horda além do executor da perdição. O desespero se espalhava à sua frente como uma praga, aterrorizando-os que habitam as sombras, levando-os a buracos mais profundos e escuros. Mas das profundezas do abismo se ergueu o Grande, um campeão mais forte do que todos que já surgiram. O Titã, de poder e ferocidade mensuráveis, ele avançou pela planície e enfrentou o executor da perdição. Uma luta terrível foi travada naquele local desolado. O Titã lutou com a fúria dos incontáveis mortos pelas mãos do executor. Mas lá caiu o Titã e com sua derrota a Horda Sombria foi banida.